Sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando te encontrei, eu te amei E o milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus tem salva Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz Que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia E a imaginar Nós dois agora Nós dois agora somos um Que é a inspiração Que é a inspiração Pove o meu coração O que será que meu Deus Deus pensava Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que eu vivia Será que eu vivia